Mais de mil famílias devem ser assentadas ainda este ano. 21 fazendas no semiárido brasileiro e no estado do Mato Grosso vão ser desapropriadas. A repórter Priscila Machado está com o presidente do INCRA e ao vivo tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Luciana. A ideia é que esses assentamentos estejam integrados com os programas sociais do governo federal, como o Brasil Sem Miséria, Minha Casa Minha Vida, Brasil Carinhoso e também o programa Água para Todos. Quem tem as informações para a gente é o presidente do INCRA, Carlos Guedes. O que muda com essa articulação dos programas sociais nos assentamentos? O trabalho que o INCRA está fazendo integrado ao plano Brasil Sem Miséria permite com que a gente possa implementar os assentamentos de uma forma mais rápida, as famílias consigam acessar a benefícios sociais como o Bolsa Família, o Brasil Carinhoso, as obras de infraestrutura possam ser executadas também com mais rapidez pelos programas Minha Casa Minha Vida, Água para Todos e mais do que isso, o INCRA possa focar o seu trabalho na geração de alimentos, apoiando os agricultores que vão ser assentados com crédito, com assistência técnica, para que as famílias possam fornecer alimentos para programas como o Programa de Aquisição de Alimentos. E dessa forma as famílias vão aumentar a renda e vão poder conseguir superar essa situação de miséria? Exatamente. Essas famílias que estão acessando a terra, elas vão ter a mesma condição das 50 mil famílias que nós já estamos integrando no Brasil Sem Miséria em assentamentos existentes. E essas famílias começam o seu trabalho na nova terra, permitindo que até dois anos já possam produzir, gerar renda e criar uma melhor condição de vida. Tem alguma expectativa para novos assentamentos, para outras famílias possam ser beneficiadas? O foco principal do trabalho que nós estamos desenvolvendo no INCRA é qualificar os assentamentos existentes. Mas todos os imóveis que nós identificarmos que não estão cumprindo a função social da propriedade, eles serão destinados para a reforma agrária e as famílias que estão no cadastro único serão beneficiadas. Muito obrigada pelas informações. Lembrando então que essas famílias devem ser já assentadas pelo INCRA até o final do ano.